Música Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos. A mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato. Esse é um método muito simples que nós desenvolvemos na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. É o bichinho da goiaba, quando larva, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas, como a uvaia, o araçá, a guabiroba, enfim, e depois ele se alastra e ataca violentamente todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos do tamanho de um prego 17x27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima, e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais. E um detalhe, esse suco é de laranja, é suco de fruta, que já caiu, que ia apodrecer. Então, ele consegue ser um atrativo superior ainda, porque ele já passa para uma fase ácida, mais rapidamente. Então, forma o ácido acético, forma um cheirinho de suco azedo, que exala aqui pelos orifícios, e as moscas chegam aqui na proximidade, são atraídas, entram na garrafa e depois não conseguem mais sair. Aqui nós temos já uma amostra de 15 dias, aproximadamente, de colocação da isca. Veja a quantidade de insetos que foram capturados e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, porque as moscas gostam de, no primeiro sol da manhã, se aquecer, aquecer as asas, para poder voar. Então, elas tendem a ser atraídas imediatamente, na primeira hora do dia, entrando na garrafa e não saem mais. Assim, nós estamos preservando o pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor, e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente.